Como cuidar de cabelos ressecados ou o que fazer com o cabelo ressecado? Continua nesse vídeo porque eu vou te explicar tudo bem certinho. Oiê! Pra você que não me conhece, meu nome é Isabela e está a Luciana e eu ajudo você a cuidar do seu cabelo curtinho. E no vídeo de hoje eu vou falar especialmente para as gatas o cabelo ressecado, aquele cabelo que tem química, que tem coloração, que tem descolorido, seja qual for o motivo dele estar ressecado. Inclusive meu cabelo está até molhado aqui porque eu venho testando bastante coisinhas para esse público que sofre com isso. E também, é claro, separei uma caixinha aqui de produtos que eu já testei para cabelo ressecado e vim indicar para vocês também os meus preferidos. Então vamos lá logo começar esse vídeo de hoje. Independente do motivo do seu cabelo ser ressecado, seja ele genética ou até mesmo algum processo, alguma agressão que ele sofreu durante o tempo. O meu, por exemplo, é um cabelo bem ressecado, naturalmente. Aí o que acontece? Eu vou e tomo o Ruacutan, que remédio para a espinha e fica mais ressecado ainda, porque seca as glândulas sebáceas. E também tem tintura no meu cabelo, então resseca bastante. E depois que você corta o seu cabelo curtinho, em alguns casos ele tem tendência a ficar mais seco, tá? Porque pega muito shampoo nas pontas. Às vezes é inevitável pegar o shampoo na ponta e acaba ressecando mais ainda. As pontas ficam espigadas, fica aquele toque áspero e fica com muito frizz e não há santo que dê jeito. Mas eu fiz algumas técnicas, algumas receitinhas ali. Receitinhas não, né? Algumas rotinas que me ajudaram bastante a controlar esse ressecamento capilar, fazendo com que o meu cabelo ficasse bem macio, suave e com a textura muito gostosa. A primeira coisa é o pré-pull. Eu não vou mostrar um pré-pull específico para vocês aqui, até porque vai variar muito de orçamento. Mas eu indico, leia bastante no rótulo, gente. Um pré-pull que tem na composição algum tipo de óleo, seja óleo de coco, óleo de mirra, que é muito bom também, ou óleo de argã. Então se atente bastante. Geralmente vem escrito no rótulo do produto que o pré-pull tem algum tipo de óleo. Então esse é o específico para cabelo ressecado. Sempre use pré-pull até em lavagens normais, tá? Não é só em tratamento em cabelo ressecado. Porque o cabelo ressecado, ele necessita de uma reposição de óleo na sua fibra capilar. Porque o nosso cabelo é naturalmente hidratado pelo sebo que a gente produz aqui no couro cabeludo. Então a gente produz um sebo que é a proteção natural dos nossos fios, tá gente? E quando a gente tem cabelo ressecado, quer dizer que a gente não tá produzindo de forma correta ali, de forma que deveria ser. Então a gente tem que repor sim. E uma das coisas bem interessantes é a utilização do pré-pull, porque o shampoo, ele tira todo aquele sebo. Outra coisa bem interessante que vai ajudar no ressecamento do seu cabelo, é a utilização de um shampoo muito bom e específico. Ele tem que ser um shampoo mais perolado e que tenha, contendo a descrição de shampoo hidratante, tá? Eu tenho um para recomendar para vocês aqui. Não quer dizer que você tenha que adquirir ele, até porque ele é um preço bem salgadinho. Eu sei disso, até porque eu tive que comprar ele parcelado. Mas eu queria muito testar, porque eu vi muitos comentários e li a composição que era muito boa. Que é esse daqui da Vela, tá gente? O Nutri Enrich, eu acho que é assim que fala. Comprei o shampoo para testar, gostei muito, ele deixa o fio bem macio, bem nutrido. E isso é muito importante, tá? Um shampoo, e ele é meio peroladinho também, não tem como abrir com vocês. Ele é um shampoo de nutrição profunda, ele realmente cumpre aquilo que ele promete, ele nutre bastante os fios assim, sem pesar e sem ficar aquele aspecto de cabelo sujo. Então, recomendo esse daqui. Se você não puder comprar, tem aquele... Dó olho extraordinário da Elcev, que ele é da cor douradinha. Então, ele serve aí também para ajudar você que tem cabelo ressecado. A outra coisa é sobre o cronograma capilar. Lembra? Não sei se você já me acompanha aqui, mas se você nunca me acompanhou, eu faço uma etapa do cronograma por semana, porque eu sinto que é o que o meu cabelo precisa. Nas quatro semanas do mês, antes, eu fazia três hidratações e uma nutrição. Agora, eu inverti. Eu faço três nutrições e uma hidratação, tá? E às vezes eu faço reconstrução, o que no meu cabelo não é muito necessário, tá? Porque eu sinto que ele não pede muita reconstrução. Mas eu inverti os papéis. Hoje em dia, eu faço muito mais nutrição, o que é muito bom para cabelo ressecado. Cabelo ressecado, ele necessita sugar todo aquele óleo, aquela coisa profunda. Então, inverta os papéis também. Troque a hidratação pela nutrição com mais frequência. Tanto nessa etapa do cronograma também, eu tenho três máscaras de nutrição para indicar para vocês que, assim, são muito boas para cabelo ressecado. A primeira eu vou falando. Se você tem um cabelo ressecado, com as pontas bem ralas e finas, eu indico para vocês esse daqui da Gold Spell, que ele é de receitinha de babosa com azeite de oliva. Ele é muito bom porque ele auxilia a incorporar a ponta, sabe? Aquela ponta ressecada, espigada, ele ajuda bastante. Ele é bem fortinho. Então, na reposição de massa, ele é fantástico. Super indico ele. Vale muito a pena. Inclusive, eu não uso ele com tanta frequência, porque ele nutre tanto, gente, que as minhas pontas já são cheias. E já super funciona, mas ele é muito forte. Então, quem tem as pontas bem ralinhas vai amar esse produto aqui. A segunda opção que eu tenho para vocês é o meu queridinho, assim, meu xodó de nutrição, que é esse Murumuru aqui da Reskill, gente. Eu realmente fico fascinada com a composição dessa máscara aqui e como ela desmaia o meu cabelo. Seja ele um cabelo com pontas ralas ou pontas normais, só que um cabelo bem ressecado, né? Porque ela é tipo uma manteiga. Gente, muito boa. Ela é tipo uma manteiga mesmo, a textura dela. Que perfeita. Para cabelo ressecado, isso daqui é incrível. Eu não uso a linha completa com shampoo e condensador, porque eu ainda não comprei, mas eu tenho certeza que não tem erro para quem tem cabelo ressecado. Isso daqui, gente, é uma mão na roda, sério mesmo. Vale muito a pena, assim como o de azeite também. E seguindo na linha da Gold Spell, aliás, gente, todos os produtos que eu vou colocar aqui, eu vou buscar no site e coloco aqui na descrição para vocês, tá? Uma linha que eu gosto muito é da cronoterapia também da Gold Spell, que ela é uma produção nova, né, uma composição nova. E eu estou testando esse daqui de nutrição maravilhosa. Inclusive, eu acho que eu já passei aqui no canal com vocês. Fantástica. Incrível. Gente, que composição é essa? Uma coisa que eu gosto muito nela é que ela é bem... Ela não é tão densa, tá? Ela é... Estou com medo de roubar aqui. Ela é bem suavezinha, ó. Ela é bem suavezinha, mas ela incorpora de um tanto nos fios. E o cheiro é maravilhoso. Ela incorpora de um tanto nos fios que eu fico, assim, chocada. Quando eu passo ela e apareço no Instagram, vocês me perguntam, o que você passa no Instagram pra eu estar tão brilhoso assim? Isso daqui, gente, incrível. Meu cabelo suga muito, muito ela. Então, assim, quando a gente tem cabelo... Gente, estou com uma coceira aqui que eu não sei o que está acontecendo. Eu passo maquiagem da coceira. Eu tenho o cabelo bem ressecado. Então, se eu não dar a nutrição que ele merece, ele fica incontrolável. Ele fica cheio de frizz. Ele fica um cabelo armado. Meu cabelo, ele é um liso, só que é um liso bem grosso. Então, se eu não controlo ele, ele fica super armado, gente. Meu cabelo, ele é... Ele é tenebroso. Ele tem que saber cuidar bem certinho dele, senão não dá certo. Outra linha que eu estou gostando bastante, mas essa daqui é o Livin, que eu até mostrei pra vocês lá no Instagram. Tudo que eu compro, gente, eu mostro correndo lá. Essa daqui deu certo. Reparação total. Estou usando como protetor térmico, gente. Estou amando isso daqui. Passo no cabelo ainda úmido, tá? É pra ele conseguir diluir bem na água que ainda resta no cabelo. E depois, quando o cabelo estiver quase seco, finalizo como eu desejar. Ou não finalizo, deixo de ficar natural. Muito bom. Sinto que ele sela as cutículas do cabelo bem ressecado. As pontinhas agradecem. E quando você usa fonte de calor e passa ele antes, eu sinto que as pontinhas não ficam espigadas, sabe? Fica muito bem hidratada. Gostei bastante. Estou indicando pra vocês. E pra quem tem o cabelo também ressecado, seja ele com alisamento, qualquer tipo de cabelo ressecado, gente. Eu já tinha usado esse daqui de Ocevio Extraordinário, mas eu voltei a recomprar novamente, porque vocês pediram muito pra ver eu usando. Que é esse daqui. Ele até mudou de embalagem, né? Eu comprei antes na embalagem antiga. Olha o Extraordinário. Quem tem cabelo seco, vai a mais isso daqui. Passa todos os dias. Recomendo duas vezes ao dia. Principalmente nas pontinhas. Suas pontinhas agradecem o cuidado de nutrição. Vai ficar uma pontinha muito mais macia, maleável. Não vai ficar aquela coisa reta e espigada. Então, esse daqui eu super indico pra vocês também. Bom, foram um, dois, três, quatro, cinco, seis produtinhos que eu indiquei pra vocês. A L'Oreal e a Resc que você encontra em mercado. A Vela eu comprei pelo site. E a Goldspel também é pelo site que você consegue adquirir. Não tô fazendo propaganda de nenhum. Tô realmente indicando de coração pra vocês. O que me ajudou a tratar o meu cabelo ressecado. Estou testando novos produtos. Inclusive da Eudora. Inclusive da outro da Vela. Que eu tô testando também. Que vocês me pedem muito. Vocês me pedem pra testar alguns produtinhos. Eu vou lá, compro e testo pra vocês. Porque assim, eu gosto de entregar algo muito bom. Se eu não gosto do produto, gente. Eu falo que eu não gosto lá no meu Instagram. Não tem problema nenhum em falar que eu não gosto. Mas enfim, indiquei de coração mesmo. E é só você seguir os passos certinhos. Usar um pré-pull. Um shampoo bom. Que consiga nutrir seus fios. Ter um cronograma com mais etapas de nutrição. Passar o levin sempre nas pontas. E no comprimento também um pouquinho. E passar óleo reparador todos os dias. Duas vezes ao dia. Um óleo que tem uma composição bem legal. De junção de óleos. Então é isso que eu queria passar pra vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo.